A Polícia Civil cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Grava, Taí e Alvorada. As residências são de pessoas que receberam valores transferidos, enquanto as vítimas estavam em poder dos criminosos. O objetivo era, primeiro, encontrar essas pessoas, saber se realmente lá estariam, aprender aparelhos celulares, dispositivos, para que a análise seja feita, obviamente, após a autorização judicial, verificar se realmente esse fornecimento de conta foi doloso, no sentido de que eles tinham conhecimento de que a conta seria utilizada para essas práticas criminosas ou não. E, obviamente, agora, dando sequência e encaminhando a investigação criminal, oportunizar que esses indivíduos se defendam durante um interrogatório, para que realmente a gente consiga apresentar o quanto antes as conclusões da Polícia Civil ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Duas pessoas foram trazidas para a delegacia para serem ouvidas e uma terceira ainda não foi encontrada. A investigação teve início depois que duas vítimas denunciaram as autoridades que haviam sido sequestradas e extorquidas depois de marcarem um encontro em um site de relacionamentos amorosos. A polícia, então, descobriu o veículo utilizado nos crimes e passou a monitorá-lo. Foi assim que dois criminosos acabaram presos em flagrante. Quando o veículo é identificado, pessoas identificadas, as equipes da Polícia Civil, especialmente da Delegacia de Roubos, vão a campo e passam a monitorar a atuação dessas duas pessoas e a circulação desse veículo. Quando, então, naquela data que houve a prisão em flagrante, obviamente, semanas depois do início do trabalho, a gente percebe de que realmente um homem teria marcado um encontro com aquela pessoa ou com aquele usuário através daquele site de relacionamento e, obviamente, com o intuito dele ser sequestrado. Então, é por isso que há uma intervenção da Polícia Civil naquele dia. Esse indivíduo é, de fato, rendido com aquele instrumento que depois nos evidencia ser um simulacro de arma de fogo, mas no contexto ali da privação da liberdade, ameaças, enfim, e até mesmo quando ele percebe de que poderia ser morto, ao menos na percepção dele, ele decide pular daquele veículo automotor. Isso é percebido depois pelas equipes de que a vítima não mais estava com os criminosos, mas logo na sequência o veículo é abordado por equipes que estavam em viaturas ostensivas. A polícia faz um alerta sobre os cuidados necessários para evitar esse tipo de crime. Ter todo um cuidado, por vezes, é buscar a conversa com pessoas mais próximas, dando conta do que vai fazer, aonde vai estar, se precavendo realmente para que não vá encontrar com alguém que, de fato, não conheça, não ingresse em um veículo automotor, como é o caso em concreto, desconhecendo quem ali o está esperando. Obviamente, procure lugares um pouco mais públicos, na presença de outras pessoas, enfim, para que realmente acabe não acontecendo casos como esse, mais uma vez, que a gente percebe a gravidade concreta, a incidência concreta em outros estados, e o que nós não queremos, justamente, é para que essa modalidade venha e passe a ser praticada de forma contundente aqui no Rio Grande do Sul.